Nesse vídeo vamos ver acontecendo o evento Input dentro do nosso campo de formulário. Bora para o código. Vamos criar aqui o arquivo Input.html e já vamos trocar o título aqui para Input também e o evento On Input. E vamos ver ele acontecendo no navegador ao acessar o arquivo Input.html. Então o Input acontece toda vez que a gente tem entrada de dados dentro do campo. Então eu vou focar aqui o campo e vou começar a digitar dentro do campo e note que toda vez que eu edito, ou seja, toda tecla que eu aperto, ele está entrando dados e o Input vai acontecendo várias vezes. Veja aí, 35 vezes já aconteceu. Uma outra forma de acontecer o Input, se eu pegar aqui e copiar essa palavra Input, vim aqui e colar, por exemplo, vou colar com o mouse. Colar também entrou dados, viu aí? Foi de 36 para 37 e eu entrei com dados de uma outra forma sem utilizar o teclado. Então não é um evento de teclado, mas sim um evento de entrada de dados no nosso formulário. A gente continua falando de evento na próxima aula. Até lá. Nesse vídeo vamos ver acontecendo o evento Input dentro do nosso campo de formulário. Bora para o código. Vamos criar aqui o arquivo Input.html Já vamos trocar o título aqui para Input também E o evento On Input E vamos ver ele acontecendo no navegador Agora